Por ocasião do Dia Internacional do Voluntariado, o Papa Francisco gravou uma mensagem especial aos voluntários da Jornada Mundial da Juventude. Eles são sempre peças fundamentais na preparação e no serviço aos jovens em cada edição da Jornada Mundial da Juventude, assim como nas atividades pastorais e sociais das paróquias, dioceses e movimentos. De acordo com a Organização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, o número de voluntários na jornada pode chegar aos 30 mil, estando já em curso as inscrições para ser voluntário. No dia 5 de dezembro, assinala-se o Dia do Voluntariado, implementado pela ONU em 1985. Neste ano, em torno do tema Solidariedade Através do Voluntariado, o Santo Padre reconhece a importância e generosidade de fiéis no mundo inteiro que sustentam ações da Igreja com o seu trabalho voluntário.